Olá, meninas e meninos! Hoje eu vim aqui depois de um tempinho aí sem gravar vídeo pra vocês, mas vou voltar, tá? Com tudo. E hoje, olha só o que eu vou ensinar pra vocês. Olha essa belezura aqui, ó. Que linda, gente! Então, bora aprender! E, ó, se você conseguir aprender, deixe seu comentário aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer trança embutida. Espia de peixe? Como assim, gente? Como assim? Vamos lá, então, aprender como fazer aquela trança maravilhosa de espia de peixe. Só que embutida. Vamos aprender? Então, aqui, no outro vídeo que eu postei, eu tô ensinando vocês a fazer a trança espinha de peixe normal, tá? Aquela aqui, daqui pra baixo. Agora a gente vai embutir ela. Então, assiste lá o outro vídeo pra você aprender como faz ela normal, tá? E assim vai ficar mais fácil pra você aprender a embutir ela. Mesma coisa, tá? Começar com uma mexinha bem fina, dividindo em duas partes, ok? Vendo aqui, ó. Duas partes. Aí, você começa. Nessa parte, você divide em uma e passa pra sua lateral esquerda. Tá vendo? Aí, aqui na sua lateral esquerda, você quebra essa mexinha em duas. E a mexinha do cantinho, ó, você vai passar pra sua lateral direita. Tá vendo, ó? Praticamente, formou um X aqui. Tá? Aí, você faz a mesma coisa. Só que agora você vai pegando a mexinha mais fininha. E essa mexinha fininha, você aqui mistura um pouquinho com essa daqui. Do ladinho e passa lá pro outro lado. É igual a transmetida. Só que ao invés de três mexas, a gente só vai fazer com duas mexas. Tá vendo, ó? Pegou essa mexinha aqui. Pegue um pouco pouquinho aqui, ó, dessa lateral. E passa pro outro lado. Tem que ser mexinha pequena, tá? Porque se for uma mexinha grande, é que vai parecer uma transmetida tradicional normal. Então, não vai dar diferença na nossa transmetida espinha de peixe embutida, tá? Ó, vem aqui, ó. Pegou um pouquinho, roubou um pouquinho, só pra dar o formatinho dela. Passa pro outro lado. Pra enxergar aí, pega aqui uma mexinha fininha, ó. Tá vendo? E vai lá, ó, passa pro outro lado. Pega uma mexinha fininha. Desce, rouba um pouquinho, passa pro outro lado. Assim vai, pessoal. Mexeu aqui. Pega uma mexinha. Tá vendo? Essa daqui a gente vai passar pra esse lado aqui, tá? Só que antes, a gente tem que pegar um pouquinho só, dessa daqui também, e juntar. Na câmera, tá que tá. Pra lá e pra cá. Junta, passa aqui, ó. Essa mexinha. Sempre tem as mexinhas do lado direito e as mexinhas do lado esquerdo. Sempre uma desse lado, passa pra cá e esse pra cá. Então, a gente pegou essa lateral e vai passar pro lado esquerdo, tá? Vamos lá. Coloca aqui. Desce, mexinha. Rouba um pouquinho aqui. Passa pro lado direito. Essa daqui, ela demora, tá? Esse pinho de peixe demora um pouco mais. Tem que ter um pouco mais de paciência. Porque... É... Tem que ter um pouquinho mais chique pra pegando o cabelo, pra dar um formato mais perfeito. Mas vai ficando lindo. Vocês vão ver como é que vai ficar. Pega, baixinha. Pega. Óbvio. Pega esse pouquinho aqui. E vai. Passou automaticamente. Vai passando. Gente, fica linda essa trança. É maravilhosa. Muito chique. Muito diferente. Não se vê muito por aí não, hein? Vamos ser o diferencial aí. Tem que ter tranças diferentes. Tranças que quase não se vê. Pra gente ter... Pra gente ter... Fazer a diferença aí. Óbvio. Pega a minha peixinha. Tô aqui, ó. Passa pra lá. E ó... Devagarzinho. Paciência. Deixa eu tirar. Paciência porque demora mesmo. Essa demora mais. Mais o resultado é top. Fica maravilhoso. Pegou aqui, ó. Tentei, alinhe um pouquinho o cabelinho. Pega uma mochinha aqui. E passa pro outro lado. Tá vendo? Uma mochinha. Tá vendo? Paciência. Pega aqui. Passa pro outro lado. Gente, vocês estão entendendo? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Qualquer, assim, sugestão também, pode mandar também nos comentários. Pode falar se a maneira que eu estou ensinando tá sendo bem clara. Se você tem alguma dificuldade pra entender, pode sugerir aí que nós estamos abertos às sugestões. Pega mais aqui. Mais uma mochinha. Mais uma mochinha. Mais uma mochinha. Mais um pouquinho. Pegou, ó. Tá vendo? Tá vendo? Lá da testa, no começo da testa, traz lanchinhos fininhos, meio transparentes, junto com essa mecha que já está sendo formada. E pega seus dedos assim e só vira para cá, para o outro lado, para o lado direito. Cada um tem uma maneira de pegar também os cabelos para fazer a trança. Faz da maneira que você achar mais fácil, tá? Cada um tem uma maneira de pegar para fazer a trança. Está vendo? Vai trazer essa mechinha aqui, tá? Está vendo? Trouxe. E aperta, tá gente? Não esquece de apertar. Sempre aperta bem para essa trança não ficar frouxa e acabar desmanchando depois. Tem que apertar bem para ficar bonitinho. aqui, pega aqui e passa para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.